Quem nunca caiu naquela oferta imperdível, que na verdade era perdível, guardou a calça para usar quando emagrecesse e não emagreceu, ouviu, ligue já e ligou? Quem nunca deslocou a poltrona e a clavícula para enxergar legendas? Ainda bem que não é LX, é grátis desapegar e tem milhões de produtos usados para você comprar. Desapega, desapega. E aí, Xish.